Girl, 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 throw it up, start twerking like Molly Oh yeah, twerking like Molly, don't pop it like Molly E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera, trazendo o segundo episódio aí da nossa série aí de Farm Simulator 17, né? Então galera, tamo aqui na nossa fazenda aí, né? Eita velho, o funcionário parou ali, hein? Então galera, a gente tá aí, né? Lá o cara já tá acabando de plantar lá a nossa soja E esse aqui já tá gradeando aqui, né? Não sei porque que ele parou Vamos tá pôr nele pra gradear aqui de novo, né? O carinha aqui do New Holland Então galera, a gente vai tá pegando um implemento novo ali, né? Que a gente vai tá precisando dele Aí tá aí, ó Esse daqui tá no case aí, né? Ele tá só plantando aí, ó Aí é só ouro, hein? Então galera, o implemento que a gente vai precisar Ele tá aqui, ó Cadê ele? Pulverizadores Não é esse, o que eu quero é esse aqui, ó A gente vai tá comprando ele aí, né? Não sei se tem jeito de alugar, galera Não sei não de que eu vi isso Tem um lugar de alugar Mas não sei não, hein? Tá comprando ele aqui, galera? Vai ser esse aí Ah, aqui, ó Arrendar Eu não sei se a gente arrenda ou compra Vamos arrendar pra gente ver primeiro, hein? Porque quem sabe um dia a gente compra um maior O seu veículo Você pode buscar o seu veículo alugado na loja Dá um ESC aqui, né? A gente precisa ir com um trator, né? Vou tá pegando esse case aqui Deixa eu tá desocoplando ele aqui, né? E vambora, né? Preciso saber aqui onde que é a loja, né? Deixa eu ver aqui no 9 Não conheço nada desse mapa aqui ainda, né? A loja é pro canto de cá, ó É nesse rumo aqui a loja, hein? Esse aqui mesmo, né? É aqui mesmo, tá? Aqui no nosso implemento, ó Tá descendo aqui pra gente tá vendo ele aí, né? Tá aí, ó Deve que ele pega muito pouca coisa Pelo visto aí, né? Aí se dá nada não, hein? Vamos mingar até ele aí pra ver Tá voltando lá pra nossa fazenda, né? Você é louco, hein, tia? Aqui tem que ter paciência E aí E aí tá entrando aqui né chegamos aí na nossa fazenda e agora eu vou tá caçando aqui o e esse aqui acabou de grande a nem bom então vamos pôr ele para eu tô agradeado na outra roça Nossa que a 12 velho eu não sei se ela tá agradeado ainda e eu acho que não e o outro deve ter enviado no meio do mato em e sim galera já tá agradeado eu acho que já tá até plantada deixa eu encostar aqui sim eu acho que ela tá plantada também e aí tá velho olha que não que o cara tá uma coisa aí que o farm não mudou foi isso hein os funcionários e não são tão inteligente e olha que tá no mapa original em e ele tava plantando aqui ó e deixa eu pôr aqui para acelerar o tempo nem e deixa eu ver que não é cadê janela e com ícones e não é aqui período de tempo eu vou por cento e vinte e é isso aí hein e tá ponendo aqui né e vai plantar aqui nesse terreno aqui e aí e aí e aí e aí e aí que te peguei esse trator aqui né vamos ali abastecer ali de fertilizante Acho que é naquele galpão ali Então não é, dei dicas aí de mods também, né Também tá instalando aí, né Eita, velho, não é aqui É ali naquele outro ali, ó Até que tem as ferramentas ali, né Vamos ver que tanto isso pega, hein Eita, velho, vai falar que não é aqui Mentira, velho Eita, nós, hein Na última esperança aqui, né Aí, ó, esse aqui dá Deixa eu ver aqui, R Nesse aqui, deu beleza, galera Então vamos lá na roça, né A roça aqui já tá plantada Já tá até crescendo Eu não tenho nem noção aqui, né Do pedaço que é que ele pega Aí, agora vai, ó Tá passando aqui mais na beira, né Tá fazendo assim que depois a gente volta ali no meio E aí E aí, é só motivo, hein Eita, velho Que volta é aquela Que aqui a cara tá dando lá embaixo Já tá desativando aqui, né Tá tirando a print ali, né Pra pôr de tube daí Do vídeo aí É, galera, esse aqui pega bem pouco, né Então dá um trabalhozinho aí, né A gente tá fertilizando Mas não dá nada, hein A gente tá ficando de noite aqui Deixa eu ligar aqui os faróis, né Galera, eu tô achando Que o funcionário não plantou aqui, velho Ele não plantou mesmo, não Mas mesmo assim Eu já vou passar aqui, né Que hora que ele acabar lá Eu passo ele pra cá Vou fazer assim, ó Aqui, eu tiro o tempo aqui Põe o tempo real Porque ele não vai crescer mais, hein Mas o funcionário aí, né Ele precisou de estar saindo Você tá doido Aí, um negócio desse aqui, né Foi suficiente aí, né A gente tá fertilizando essa roça Na verdade, metade dele, né Não gastou um inteiro Tá desligando ele aqui, né Tá desligando ele aqui, né Tá aí o funcionário que não trabalha direito Você tá doido, hein Assim ele vai dar prejuízo pra fazenda, né Ainda temos essa outra roça aqui também, né Tinha esquecido dela Ah, velho Ah, velho Vai falar que ele não plantou aqui também, não Eita, nóis, hein Não plantou aqui também, não Não tá pondo o funcionário aqui, né Aí, ó Agora vai ser mais fácil Tá aí a nossa picape, né Então, galera Eu sei o que que eu tenho que fazer O que que eu vou fazer, ó Vou vincar e alugar aqui uma Pantadeira Selecionar aqui 1.200 Acho que é É 1.200 Mas vai compensar, né Ou não 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 vai ser Vou preferir ele esperar lá Aquele outro Que eu ia pôr Ela nesse trator aqui, né Mas não Passando o tempo real Dá pra me esperar aquele ali Provavelmente é sacanagem Que ele fez, né Mas é isso aí Só vamos Eita, velho Agora os gráficos Ficou muito louco aí, ó Tá deixando aqui Extratone Então, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí, né Inscreva-se aí no canal Para mais vídeos E é isso aí, galera Quem quiser tá fazendo A encomenda aí De mod pelo truque Primeiro link na descrição Só tá entrando em contato comigo, hein Deem dicas aí De modos pra essa série E é nóis, galera Até a próxima Fui